Você que tá assistindo esse vídeo agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você curte revistas em quadrinhos? Pois é, eu pessoalmente sempre gostei bastante, desde a época do Dibis da Turma da Mônica, que eu lia sempre que eu ia no banheiro dar aquela refrescada na mente, se é que você me entende, tá ligado? Eu gosto bastante, eu acho que tem um valor nostálgico muito fodido nesse tipo de revista. E provavelmente você não ouviu falar de uma série de revistas em quadrinhos chamada Dudão. Pois é, meus amores, Dudão se trata de uma série de gibis cristãos que foi publicada lá em meados de 95, 96, eu tava praticamente nascendo, tá ligado? E é basicamente um dos vários gibis que tentaram copiar a nossa consagrada Turma da Mônica, tá ligado? Pois é, só que não deu tão certo assim, acabou que hoje em dia o bagulho virou meme, simplesmente alguém desenterrou no meio do mato, tá ligado? Alguém enterrou quando era criança lá, aí o cachorro da criança tava cavando lá o buraco, aí pegou uma revista do Dudão e falou, ué, cara, que porra é essa, tá ligado? Aí a pessoa foi ler e se deparou com uma série de pérolas e coisas maravilhosas. Se vocês nunca ouviram falar do Dudão, eu vou assistir um vídeo aqui agora junto com vocês, rapidamente, só pra vocês se familiarizarem com o personagem. Vamos lá. Dudão em Pipas no Campo. O Inhoyo faz parte do bagulho, tá ligado? Mano, moleque quase morreu no espinho, velho. Ô Dudão, onde você tá indo com sua pipa? Eu vou colocar pipa no meu campo. Pra que ir tão longe? Nós vamos soltar aqui mesmo. Eu vou colocar pipa perto de Reda Elétrica. Vai fora, bolachão. É, só fica aqui quem é esperto. Eu espero que não aconteça mais de mal com o meu bem. Cala cor do dário. Que bom, meu irmão, para soltar pipa aqui mesmo. Que legal. Oi, Dudão, tudo bem? Claro, Binho, vamos soltar pipa azul. O cara tem um olho de pinto, velho. Pode segurar a minha pipa. O que ele quer? Está tão esquisito. Minha linha. Pega, pega. Que pena. Meu carinho só de linha dos grandes. Vou te vender com você. Obrigado. É bom sermos cristãos. Agora, vamos brincar. Que legal. Que beleza. Ai, Binho, vamos dar mais finhas. Olha as pipas dos beatos. Veja, eles querem nos cortar. Vamos cortar eles na mão. Agora não dá mais. A língua do cara, velho. Boleza, cortar os pipas. Todo mundo tem um olho de pinto nessa porra, velho. Como é a minha pura. Foi uma maldade. Olho valvoso. Aê, Dudão. Vai comprar outra? Vamos cortar todas elas. É, foi falar com a mamãe. Nossa, tomara que tropece no asfalto esses moleque. Na moral, velho. Ah, bolacha. Binho, vamos logar para o Gude. Olha lá, o vento está parando. O que? O Zou que está em sérios apuros. Zou. Tenho que ajudá-lo. Esses efeitos sonoros são os melhores, velho. Cuidado, Larga e Falinha. Foi por pouco. Uau. Silvio Santos careca entrou, velho. Não soltar pipa aqui. Momentos depois, o barco já foi embora. Aê, Truta, muito obrigado por me lembrar disso aí, João. Paz. Aê, Truta, muito obrigado por me lembrar disso aí, João. Aê, Truta, muito obrigado por me lembrar do meu barco. Aê, Truta, muito obrigado por me lembrar do meu barco. Você me salvou. Por isso eu sei que eu vou. Mesmo sem merecer, ele me salvou. Você não faz o teu... Mano, 11 barra 10, velho. Sinceramente. Agora só vamos soltar pipa no campo, mano. Fica com todas as pipanhas aí, Dudão. Você merece, João. Exemplar. Não! Pois é, meus queridos e minhas queridas. Esse é o Dudão, tá? Obviamente eu vou estar deixando o link na descrição aqui desse vídeo pra vocês poderem acompanhar e dar a força que os dubladores dessa pérola merecem. Sério, meus parabéns. Tomara que vocês consigam muitos trabalhos, porque, sério, isso aqui ficou maravilhoso, cara. Levando em consideração que agora vocês têm todo o contexto do personagem, vocês sabiam que existe um jogo, Dudão? É, isso não é bait. Pois é, galera. Acreditem, se quiser, um doente intitulado como José Cebozo Creations, que inclusive é um grande amigo meu. Então, José, um beijo pra você, meu consagrado. Muito obrigado aí por ter criado essa pérola, essa obra-prima maravilhosa. Ele fez um favor de criar um jogo inspirado e totalmente baseado no nosso querido personagem com o olho pintudo que a gente tanto ama. Pois é, galera. Eu, sinceramente, não sei o que esperar, tudo bem? Ele me mandou isso aqui e falou, na moral, joga que você vai gostar. Vai valer a pena, tá ligado? Inclusive, pra vocês que não sabem, ele também fez um jogo aqui pro canal, que é o Strongstar.es, que eu joguei há muito tempo atrás. E eu pretendo jogá-lo novamente em breve, num especial que eu vou fazer logo menos aqui no canal, tá? Então, ele foi o responsável por ter criado aquela obra-prima e ele criou essa pérola agora. Então, já vou mandar meus salves aí iniciais pra ele. O link pra download do jogo tá aqui na descrição, se você quiser jogar por si só em primeiro lugar antes de ver o vídeo, não tem problema. Eu espero, sem mais delongas, galera. Vamos jogar, então, agora, Dudão. E vamos... Eu tô rindo só de falar o nome. E vamos ver o que nos aguarda nesta deliciosa pérola. Meus queridos e minhas queridas, vocês estão de frente agora com Dudão T-Game, galera. Então, sem mais delongas, vamos jogar essa parada aqui, porque eu tô muito curioso pra ver, tá ligado? 2020 José Cebozo Creations, tá ligado? Pois bem, ahn... Cadê os controles aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar, será? Não, eu não tô... Ah, é o WSD. Padrão, padrão desse tipo de jogo, tá ligado? Só lembrando aqui que quem quiser jogar isso aqui tem que ter o RPG Maker instalado no PC, tá? Então, instala pro jogo poder rodar deliciosamente, tá? Então, vamos lá, galera. É a primeira vez, obviamente, que eu tô jogando isso aqui, tá bom? Eu não joguei até o presente momento, desde que ele me mandou esse jogo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Ai, meu Deus, não, 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 por favor, não, velho. Não, mano. Nossa, como está um diabo lindo. O cara meteu as cutscene nos nem fodendo, velho. Senhor, fui brincar com meus amiguinhos. Nossa, o que é isso? Caramba, os caras tudo demoninho, velho. Somos os diabinhos e viemos levar seus amiguinhos para um lugar que não seja o certo. Não, eu tenho que impedir. Ô, louco, isso aqui é uma história original do jogo? Não tem nos quadrinhos? Isso aqui é inédito, velho. É inédito, exclusivo aqui na história desse YouTube? Ok, interessante, gostei. WSD movimento, shift corre, espaço pula, enter, joga a cruz pra frente e tab joga a cruz pra trás. Sim, galera. Como nós sabemos, o nosso querido Dudão é servo de Deus, então ele vai estar usando as cruzes para lhe ajudar nessa jornada maravilhosa e cristã, tá bom? Então, vamos começar aqui. É o espaço? É que eu só não falo nenhum, obviamente. Ele sai da cruz nem fodendo, mano. Tá, peraí, vamos lá. Cara, olha a qualidade desse jogo maravilhoso. Até o umbiguinho do Dudão, velho. Tá ali. Mano, eu não tô tancando essa porra, tá ligado? Bom, tem um timer aqui, então a gente não pode... Eita, porra, o que aconteceu? Caralho, o jogo ficou .exe do nada, velho. Ó, vamos lá. Tem uma barra ali, uma lista de convertistas, a gente tem que converter oito pessoas aqui para acreditarem em nosso querido Jesus. Nossa, que pulo maravilhoso, hein? Que pulo maravilhoso, velho. Ué? Ele pula e solta a cruz, tá ligado? Tipo, foda-se, velho. Tá, não dá pra pular o muro aqui, velho? Mano, essa música. Essa música, velho, maravilhosa, velho. Quem foi que fez essa música, mano? Meu Deus. Calma, calma. Peraí. Eu ainda tô pegando os controles, velho. Nossa, ele tá dando uma ruxada do nada aqui. Tem uns pneus queimados aqui, velho. Ah, você tem que pular em cima dos objetos, velho. Ô, louco, mano. Eu acho que eu fiquei preso. Eu fiquei preso? Ah, não. Achei que tinha ficado preso. Mano, o StrongSAR.TXZ não tinha essa produção toda, não, velho. Eu tô ansioso pra ver uma atualização logo menos, hein? Vai, vamos... Vamos fazer ele acreditar em Jesus aqui. Amo em Jesus. Caralho, que jogo maravilhoso. Peraí. Dá pra... Ih, caralho. Calma, eu tenho que vir aqui pelo... Mano, que essa criança tá fazendo um telhado, ela vai cair, velho. Jesus fala que não, mano. Jesus fala que não pode. Amém. Que maravilhoso, velho. Na moral, mano. Por favor, velho. Botem a galera pra jogar isso aqui. Bota o Orochinho pra jogar essa porra aqui, mano. Na moral, velho. Isso aqui é maravilhoso, mano. Nossa, tá cheio de criança aqui. Com uns tijolos, umas garrafas, umas porra toda aqui, velho. Peraí, deixa eu... Tá, eu tenho que entrar aqui pelo bagulho do pneu queimado. Tipo, é meio que um jogo de puzzle, tá ligado? É um jogo tranquilo, velho. Ó, só queria falar uma parada pra vocês. O nosso querido José Ceboso, ele cria diversos jogos de veras... Ah, olha o demoninho aqui, ó. Aleluia, queimei o bicho. Ele cria jogos de veras peculiares. Inclusive, eu tava até pensando em trazer um dos jogos que ele fez pro canal, que eu não vou falar muito sobre o jogo. Nossa, o cara tava sem rosto, que horrível, velho. Não sei se ele tava de costas, mas enfim. Eu só vou citar o nome do jogo aqui, mas eu não... Ai, caralho! Pelo menos os tiros sobem, tá ligado? Enfim... Que isso, velho? O cara tá tendo um espasmo, velho. Pera. Ah, tá. Beleza, matei. Eu já descobri o puzzle pra matar os malucos. Enfim, o cara, ele fez o favor de fazer um jogo chamado Dengue vs Coronavírus. Assim, eu vou avisar pra todo mundo que queria ir atrás desse jogo desde já. É um jogo que possui muito humor negro, pesado, tá ligado? E foi por isso que eu optei não trazer ele aqui no canal, tá ligado? Porque não é todo mundo que curte esse tipo de coisa, tá ligado? E, obviamente, ele fez isso totalmente pelo ruê. Ele até se inspirou no Hong Kong 97, tá ligado? Então, assim, se alguém quiser... Ai, caralho. Nossa, eu tô caindo no espinho. Peraí, como é que eu passo pra lá, tá ligado? Então, quem quiser ir atrás do jogo, já vai atrás desse jogo em mente com isso, tá ligado? Com isso em mente. Nossa, até troquei as palavras, velho. Puta que pariu, mano. Pior que eu não consigo sair daqui, tá ligado? Mas, enfim, galera. Dengue vs Coronavírus é um jogo pesado. Eu ia trazer pro... E morremos, caralho. Ah, pelo menos tem que sair daqui. Tá valendo. Essa cruza num tanco, velho. Mas, enfim, é. Um jogo de veras peculiar. Vão atrás se vocês estão preparados pra verem o que eles aguardam, tá? Mas, obviamente, eu optei em não trazer pro canal. Pelo menos o Dudão é um jogo leve. É um jogo suave. É um jogo de Deus, tá ligado? Então, vamos continuar aqui. Mano, essa música aqui é maravilhosa. O que que é isso? Eu nem sabia que o Dudão tinha música tema, tá ligado? Essa música foi feita por fãs ou foi original de fábrica, tá ligado? Pera aí. Dá pra ir pelo muro? Dá pra ir pelo murão aqui, calma. Ah, se dá pra ir pelo muro, então dá pra... Ih, caralho. Ai, caí na casa. Fudeu. Ô, louco. Caralho, maluco. Pera aí. Pô, se desse pra atacar a cruz, seria... Ah, suave. Vem, vem, fia. Vem. Ah, mano, caí. Pera aí. Calma aí. Mano, essa música tá simplesmente maravilhosa, Eu quero ver quem vai platinar a turma do Dudão, hein? Ih, caralho. Para de cair do telhado, seu filha da mãe, velho. É que a gente não pode falar palavrão, porque afinal de contas, Jesus não gosta. Ah, agora você cai. Parabéns. Pera aí, se eu correr, será que... Ah, ele não vai, não. Nossa senhora, o maluco cai no bagulho de espinho. Ah, tá. Tem os corações ali embaixo, que são os nossos hit points, tá? Eu tinha percebido isso, mas eu só levei em conta agora. Pera. Ai, filha. Agora ele parou de atacar a cruz, tá ligado? Quando pula. Ele pula a porta? Ah, se ele pulasse a porta, seria bom, porra. Cara, eu tô tentando chegar nessas outras casas pra converter o resto da galera, mas eu não tô conseguindo, tá ligado? Tem que dar um jibre aqui, tem que dar um puta rolê. Ai, sai, 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 sai. Pronto, ame Jesus, vai. Tchau. Mano, você é muito doente por ter feito esse jogo, na moral, velho. Você é muito doente, você é muito doente, velho. Mas eu te amo por causa disso, na moral, velho. Vai, desce, filho. Ó, ame Jesus. Ih, caralho, só tem mais um hit, só tem mais um hit. Lascou, velho. Agora que eu vi o bichinho morrendo, velho, que bosta, mano. Tá, eu preciso chegar ali do outro lado. Tá, beleza? Então, vamos dar uma olhada. Ok, beleza. Dá pra pular pra lá? Não, dá pra pular por aqui, pelo menos. Essa música... Tomara que essa música não me dê strike e copyright os cacete a quatro, tá ligado? Beleza, pegou. Amém, caralho. Agora, ah, eu acho que aqui a gente pode ir pra cima. Pra pegar aqui, ó. Amém. Nossa Senhora. Pô, eu tô com sete hit points, cara, eu tô com hit points pra caralho. Nem tinha reparado que tava com tudo isso aqui, velho. Aê, consegui pular. Nossa, a criança tá no muro, velho. Vai dar merda. Ah, tá. Agora entendi. Agora entendi. Sai, você é filha da... Filha do corno. Pera aí. Tá. Quatro. Beleza, falta só quatro, hein? Falta só quatro. Cadê as crianças aqui pra serem possuídas pelo Dudão? Sai. Sai, sai, sai. Jesus, eu sou Jesus. Tá, beleza. Olha isso, os caras todos quebrados. Ainda bem que os tiros passam reto, tá ligado? Ah, eu acho que conforme... Ai. Tá, de algum jeito eu tô subindo a vida, tá ligado? Eu acho que conforme eu vou... Eu vou dando o zame Jesus aqui na galera, a vida vai aumentando, tá ligado? Que caro, velho. Que jogo maravilhoso. Só tem que saber onde tá a galera agora, né? Vamos pelo... Oh, o que você tá fazendo aqui, porra? E você? É, conforme... Ah, a gente vai aumentando a vida, assim. A galera tá tudo pra fora, aí ajuda. Nossa, cheio dos demoninhos, ó. Amo Jesus. Calma aí. Peraí que falta um. Falta... Sai. Sai, amo Jesus. Nossa. O que que tem uns quintal desse jeito aqui, tá ligado? Sai, amo Jesus. Amo Jesus, vai. Amo Jesus. Mano, a cruz, ela é, tipo, muito onipotente, tá ligado? Peraí, aquilo lá é uma criança ou é uns demoninhos? Mano. O satanás tá com tempo livre, viu? Pra dominar o porra do bairro inteiro, velho. Olha isso. Um tanto de demoninho, velho. Um tanto de sataninho, velho. Tá, eu tenho que achar o último puto, velho. Tudo não chegou. Essa música vai ficar... Essa música vai ficar marcada na minha cabeça até... Pra sempre, tá ligado? Tá. Caralho, eu vou... Ai, meu Deus. Vai. Taca a cruz neles. Vai, vai, Constantini. Vai. Mano, o Dudão é o Constantini original. Vai, 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 vai. Aí. Pronto. Beleza, converti todo mundo. E agora, e agora, e agora, e agora? Será que tem que voltar pra cruz ali? Eu converti todo mundo, tá ligado? Ah, tem que voltar pra cruz. Ah, moleque! Passamos da primeira fase. Yes! Convertidos oito. Pegamos oito mil pontos. Repreendimos dezoito de... Nossa, você é louco, velho. Ponto pra caralho, mano. Primeira fase. Vamos continuar aqui. Dudão, hein? A floresta perdida. Ai, meu Deus. O urso escapando dos diabinhos. Precisamos de... Quem fez essa dublagem, mano? Jesus! Nossa, que susto, velho. Para ele, para ele, persegui. Ele tá... Porcamente recu... Mano, por isso que eu amo isso. Esse cara é maravilhoso, velho. Mano, o José Cebozo é maravilhoso, cara. Na moral, mano. Ah, mas eles são tão legais. Nossa, voz de... Voz de cara fumante de 80 anos, tá ligado? Quem não gosta de... Pus! Ai, cara! Eu dei um chute aqui. Sempre um fome e com frio. Vamos dividir e procurar lenha para montar uma fogueira. Ok. Tem vários aleatórios. Esses diabinhos mal pintados pra caralho, velho. Puta merda, velho. Tá, salvei aqui no Fileio. Ok. Agora a gente tá na floresta, tem que achar uma fogueira. Espero que seja mais linear do que o bairro do Chaves ali, tá ligado? Ué! Eu não tenho que achar... Ai, caralho. Eu não consigo pular. Nossa, é um labirinto, velho. A música é diferente. Nossa, eu vou ter que... Eu vou ter que me fuder no labirinto. Nossa, eu te odeio, José Cebus. Eu te odeio, velho. O cara sabe que eu trolo muito com o labirinto. Desce aí, fio. Desce. Ah, tá. Não precisa descer, não. Tão suave. Mas a criança tá tudo perdida, é isso? What the fuck? Pô, seria bom se eu... Seria bom se eu pudesse bugar aqui no bagulho. Ah, tá. Mano, eu tô me sentindo no Harry Potter e a... E o cara é esse de fogo aqui, tá ligado? Total, velho. Porque, mano... Tô perdendo um labirinto satânico aqui, cheio de demoninho e gente que eu preciso crentificar, tá ligado? Não sei nem se crentificar é uma palavra, mas enfim. Provavelmente não. Eu adoro inventar palavra idiota. Ok, 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 ok. Subimos. Eu tô segurando o shift. Detalhe, o shift... O shift corre, tá? Shift run, mano. Então, essa regra aqui é clara pra todos os jogos, assim, que você joga na vida. Ok. Amém. Ah, você tem que pular do lado do cara, velho. Essa música é linda. Música é linda, velho. Música linda demais. Chorastes, mano. Chorastes muito, cara. Tá, não tem mais ninguém aqui, velho. Não tem mais ninguém aqui, cara. Ok. Cara, tem um CD do Dudão, velho. Por que isso não é feito por fã nem fudendo, velho? Os fãs não teriam esse talento todo, na moral, velho. Mentira, eu não duvido de ninguém, não, velho. Do jeito que o pessoal é foda, a galera consegue fazer isso aqui, mano. Ah, inclusive, aproveitando que a gente tá no tema aqui, tá ligado? A galera vive perguntando, nossa, Gabs, mas qual é... Eu não costumo falar muito desse assunto, tá ligado? Mas aproveitando que a gente tá no tema... Gabs, qual é a sua religião, tá ligado? Você acredita em Deus? Você não acredita? Você é ateu? Você não é ateu? Cara, eu acredito em Dudão. Eu acredito em Deus, essa é a minha religião. Apesar de eu não frequentar a igreja, nem nada do tipo, mas essa é a minha religião. Se bem que a minha religião é antiga, porque a nova é Dudão. Tá ligado? Pra mim, Dudão é o salvador e foda-se, velho. Pior que se julga, ele tá bacana, tá ligado? Mas ele tá desafiador pra caralho, velho. Pera aí, vamos prosseguir aqui. Aqui, aqui. Ô caralho, Dudão. Porra, Dudão. Desce aqui, desce aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Nossa, mano. Eu não consigo nem enxergar onde que eu tenho que ir, tá ligado? Porra, Dudão. Porra. Imagina a diversão do José Ceboso fazendo essa porra desse jogo, velho. Na moral. Ih, tomei hit. Tomei hit do satanás, velho. Pera aí. Eu tinha feito um caminho aqui, né, velho? Eu acho que era... Eu tô perdido. Eu vou amanhecer morto aqui no labirinto, velho. Deus, me ajuda. Cara lá de cima. Vamos, velho. Pera. Será que tem que descer aqui? Não. Ele é meu amigo, mas eu usei... Caraca, velho. Eu tô... Ah, tinha um corredorzinho ali que eu não vi, velho. Tá, acho que agora vai dar bom, mano. Nossa, mano. Olha o labirinto maldito que o cara faz. Ainda bem que eu tô saindo dessa porra, velho. Vai, vamos antes que os demoninhos começam a vir e me fuder aqui, velho. Nossa, o que que é isso? Meu Deus! Que... Que que é isso? É petróleo, velho. Morreu no petróleo, Dudão, velho. Imperino Dudão, velho. A música mudou, de repente. Tá, então vamos prosseguir aqui, velho. Tá, como que eu passo pra lá, velho? Pera aí. Tá, será que isso aqui é uma ponte? Ah, eu tenho que ir pelas pedras. Nossa, eu tô fudido aqui. Aqui eu não passo nem a pau, velho. Ai, cara! O bom é que o jogo te dá bastante tempo. Pelo menos ele é bem tolerante, tá ligado? Mas a gente tá se fudendo aqui e não é pouco, velho. Ó, eu vou tentar mais duas vezes. Duas vezes. Afinal de contas, eu não quero zerar o jogo aqui pra vocês, porque eu quero que vocês baixem o jogo e zerem por si só, tá ligado? Vai ser mais emocionante, assim. Se eu mostrar o jogo inteiro nesse caso, pô, aí vai de graça. Até o Pikachu ficou decepcionado aqui com o meu desempenho, tá ligado? Quanto pior é que, na teoria, eu teria que ir por aquele labirinto todo fudido de novo, tá ligado? Aí, eu consegui. Porra, mano. Olha, não dá, velho. Não dá. Não, vamos mais uma. Vamos mais uma. Esse petróleo aqui tá troll, velho. Esse petróleo aqui tá troll, velho. O jogo virou o jogo Kaizo, tá ligado? Do nada, mano. Petróleo maldito! Pera aí. O que se eu ir? O que se eu vim por aqui? Acho que por aqui é o segredo, hein, galera? Talvez por aqui, por aqui. Vamos lá pra cima, vai. Vamos lá pra cima porque deve ter coisa aqui, tá ligado? Para, não! Para, não! Toma! Me dá um! Toma! Ó, última tentativa. E aí a gente encerra a aventura do Dudão, porque, olha... Eu tô começando a... Eu tô começando a ficar com vontade de ir na igreja e cantar, tá ligado? Na moral, velho. É, pena que aqui só pode pegar por dentro. Ah, mas tá aqui, ó. Tá safe, velho. É legal que dá pra você ver, ó. Os personagens, eles são totalmente aleatórios, velho. Tem alguém ali em cima? Não. Achei que tinha alguém ali em cima. Eu não consigo nem ir pro outro lado, tá ligado? Eu nem sei o que tem do outro lado, velho. Pera aí. Tá, beleza. Ok. Ok. Porra de... Pera. Pera aí. Eu preciso de outro jeito de atravessar. Pera. Uma última vez. Esse jogo... Desculpa, gente. Esse jogo é viciante. Esse jogo é viciante. Eu não tenho como, velho. Porque eu quero ficar passando o bagulho, tá ligado? Porque é divertido, velho. Não acredito que eu tô me divertindo jogando Dudão Tgame, tá ligado? Vamos lá, então. Agora, ó. A gente tem que... Puta que pariu. Dudão! Dudão! Calma, Dudão. Calma, velho. Tá, beleza. Tamo safe. Pelo menos eu quero ver o que tem do outro lado, porra. Pera. Beleza. Ai, atravessamos. Foda-se. Atravessamos. Só tem dois labirintos? Só tem dois labirintos, velho. Nosso único trabalho é atravessar e pegar os carinha do labirinto. Ah, não. Tem mais coisa aqui. Pera. Porra, assim. Tá, tem uma... Amém. Tem uma construção aqui. A galera tá construindo o castelo Rá-Tim-Bum, pelo visto, tá ligado? Amém. Mano, isso aqui... O que é a Turma da Mônica perto disso? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de J-A-S-U-S, velho. O que é a Turma da Mônica perto disso aqui, velho? Nada. Nada, mano. Dudão é vida, mano. Cara, eu tô achando que, tipo assim... Dudão é uma série de quadrinhos antiga, como eu falei, tá ligado? Eu tô achando que Dudão vai acabar voltando depois dessa febre toda que tá dando. Daqui a pouco você vai começar a ver o Dudão aí nos quadrinhos de novo. Vai ter crossover com Turma da Mônica, Vingadores, Marvel Homem-Aranha e a porra toda. E eu não consigo nem sair daqui, velho. Eu não consigo... Jesus me ajuda, Jesus. Jesus me... Que vontade de divulgar tudo, velho. Pô, não dá pra tacar uma cruz aqui, velho. Caraca, como que eu chego lá, velho? Ah, deve ter outra entrada, na moral, por aqui, velho. Deve ter outra entrada, velho. E se eu cair pra fora do cenário, dá? Não, não dá. Ó, você vê que o cenário tá lindo, o céu azul, tá ligado? O céu azul de nossa terra. Ah, legal. Os caras podem andar no petróleo ambulante lá, né? Mas eu não posso. Ah, tô ligado. Sei, sei. Safadeza isso aí, velho. Ah, já vi, já vi onde tem que ir. Nossa, tá os dois crentes ali, velho. Tá os dois crentes ali, pera. Pegar... Sai! Volta! 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 Caraca, que labirinto maldito, velho. Eu tô ficando louco com essa música aqui, velho. Eu vou surtar, mano. Ah... Ah, o cara não tava aqui junto com essa filha da puta? Pera aí. Ai! Mata. Isso é uma desgramenta, velho. Tá, eu... Eu pessoalmente não lembro de ter visto mais ninguém aqui nesse labirinto, tá ligado? E eu não vi mais ninguém por aqui, velho. Será que vai dar bom aqui? Ai, mata, mata, mata. Esses demonílios tem que ficar bem longe de mim, tá ligado? Porque senão fodeu, mano. Fodeu. Eu acho que eu vou sair do labirinto. Porque eu juro que eu não lembro de ter visto mais ninguém aqui dentro. E se os quatro... Se os quatro indivíduos não estiverem lá... Ó, vamos ver se a gente enxerga alguém aqui. Ai, tem... Tem crente... Tem crentezinho aqui, velho. Pelo menos parece que é só aquele, velho. Tá, vamos tentar pegar, gente. Já tá aqui, né? Eu achei que eu ia morrer naquela tentativa de atravessar o poço lá, velho. Mas beleza. Morre. Aleluia. É um jogo lindo. É um jogo que dá pra você chorar jogando. Dá pra colocar... Dá pra colocar as crianças pra jogar isso aqui tranquilamente. Humor safe pra cacete, tá ligado? Muito safe, velho. Muito safe, mano. Muito safe. Hum... Ok. Tá, tamo chegando. Calma aí. Tamo chegando pra salvar o crentezinho ali. Calma aí. Sai! 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 Sai daqui, velho. Some daqui, velho. Some da... Isso, caralho. Essa música... Essa música com esse dudão berrando. Homem Jesus é a melhor coisa da vida, velho. Ah, é. Tô achando ele. Tô pegando. Pera aí. Pera aí que eu já vou converter esse putinho. Calma. Vem, velho. Ame Jesus aqui. Porra, vem. Ah, tem que ir aqui pra cima. Mano, você é um maldito por construir esse labirinto. Na moral, velho. Na moral, José. Ô, louco! Buguei, 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 buguei. Buguei. Vem pra cá, vem pra cá. Na moral. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eu buguei, caralho. Como é que eu volto? Pera aí. Pera aí que eu acho que eu fiz bosta. Eu deveria ter bugado assim? Ah, então quer dizer que se a gente tomar hit, a gente pula o matinho? Isso é interessante. Ah, não. Ele pula pra cima. Puta, mas daqui eu não tenho o que fazer daqui, né? Ou eu tenho? Eu não tenho o que fazer daqui, mano. Ame Jesus. Puta que pariu, cara. Que jogo maravilhoso. Que jogo perfeito. Que jogo nostálgico. Que jogo sensacional, tá ligado? Não, brincadeiras à parte, o jogo é legal pra caralho, tá ligado? Uma coisa que eu sei do José Cebozo é que ele faz um trabalho bacana nos jogos dele, tá ligado? Ele bota um investimento, ele bota um humor lá. E é por isso que eu sempre faço questão de apoiar quando ele solta alguma coisa lá, tá ligado? Por mais bizarro que seja. Eu, pessoalmente, achei muito bacana. Eu achei super legal ele ter colocado aí, tipo, meio que uma combinação entre os quadrinhos e o jogo, tá ligado? Os diabinhos pintados são as melhores coisas dessa vida aqui. A fala do Dudão, tá ligado? Eu não sei exatamente se foi o mesmo dublador do vídeo que a gente viu no começo ou se foi outro, tá ligado? Isso aqui tá aparecendo a voz do próprio criador, inclusive, tá ligado? Do José Cebozo. Mas, enfim, eu não tenho certeza. Eu vou confirmar com ele depois isso aí. Mas, enfim. Meus parabéns pelo jogo. Muito bacana. E eu fiquei curioso pra ver a continuação deles. Só que eu vou deixar vocês curiosos também. Então, se vocês gostaram desse jogo, façam questão de baixar. O link tá aqui na descrição, tá bom? E deem um apoio que ele merece, porque esse jogo ficou muito engraçado, na moral, tá ligado? E você vê que é um jogo com humor suave, assim, tá ligado? Não é um jogo exatamente pesado, como outras coisas que eu não poderia trazer aqui no canal. Senão a gente seria, ó, cancelado. Então, eu, pessoalmente, curti bastante. Assim como eu curti bastante o meme do Dudão, tá ligado? É engraçado pra caralho. Não tem como você falar que não é engraçado. Seja você da religião que for, dá mais risada das coisas, velho. Não fica levando tudo na ofensa. Leva na brincadeira. Dá umas risadas do bagulho. O bagulho é engraçado. Os desenhos são engraçados. O roteiro do GB é engraçado. E, obviamente, que o jogo também é engraçado, tá ligado? Então, mano, fica tranquilo, tá bom? Não leva pro pessoal, não. Senão vai tomar no cu, tá ligado? Dito isso, meus queridos e minhas queridas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aí embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre as coisas mais peculiares que vocês imaginam nessa vida, tá ligado? Eu quero ver mais youtubers jogando isso aqui, viu? Quero ver mais youtubers jogando essa parada aqui. E eu espero ver muito esse jogo na internet, na moral, porque é muito engraçado. E eu fiquei bastante curioso pra ver as outras fases também. Então, vamos ver aí o que vai acontecer daqui pra frente, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo jogo. José Ceboso, tamo junto. Continua firme e forte nos jogos. E eu quero ver uma sequência ou uma atualização do Strongstar.exe pra gente jogar aqui no canal também, beleza? Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui, então. E eu acho que a última coisa que eu poderia dizer nesse vídeo é... Ame Jesus. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tudo de bom pra vocês. E tchau!